Chega! Chega! Há 5 horas e 9 minutos, gente, 5 e 9 horas de Brasília. Bom, 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 bom. Bom dia! Quem tô, hein? Com tudo de amor e alegria. Presta atenção nessa data, que essa data é linda, ó. 8 do 8 de 2024. A sonoridade dessa data, ela é especial, ela é diferente. Bom dia pra você, excelente manhã. Você é trabalhador, trabalhadora, vai acompanhar a partir de agora o Band Bom Dia, um programa maluco, sem roteiro. Um programa maluco, mas que é primeiro lugar no Ibope. Eu quero saudar, dar o bom dia pra essa pessoa especial, que está no seu dia especial. Bom dia e parabéns, homem, vinheta! Uou! Bom dia, Tadeu, bom dia, ouvintes, bom dia, Brasil, bom dia, mundo, planeta, terra, bom dia! Bom dia! Posso falar de largada aqui, já várias mensagens aqui. Ah, gente... Já o pessoal parabenizando, mandando beijo, vou ouvir todas. Ei, não vão fazer eu chorar, porque você sabe como é que eu sou, né, bebê? Cara, o vinheta é um chorão, é um chorão. É o sorão, ele sabe. Esse menino a gente não pode ver, esses dias você chorou vendo o quê? Aquele filme do cachorro, né? É, é. O Mar de Eu, né? Isso, eu não posso falar, eu chorei vendo o Deadpool. O cara é chorão mesmo, né? O cara chora. Parabéns, lindo. Obrigado, lindo. Muita saúde, que Deus abençoe a sua vida. Espera, eu vou aí, né, pra você me dar um abraço. Espera aí. Vem aqui, isso. Dá um abraço aqui. Eita, pode ser beijinho? Pode ser, pode ser. Beijo pra casar? Mã, mã, mã. Ah, me dá mais um. Mã, mais um. Mã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, é... Só um minutinho, eu posso saber de quem é esse cabelo? Eu posso saber de quem é esse cabelo aqui? Olha isso aqui, cara. Então, mas é... Quem senta aí é a Ana Paula Minerato, né? Olha, ó. Olha o tamanho disso. Ana Paula Minerato. Mas o cabelo... Ela é loira, né? É, é, acho que é, né? Aqui, ela tá preta. Será que veio alguma mulher ontem aqui? Será, cara? Não sei não, hein? É, não sei. Olha, isso que me deixa... Tá aqui, ó. Chateado aí. Então, é uma prova. É, realmente... De quem é esse cabelo preto? Realmente... Ó, do que eu sei, a última mulher que sentou aí... Tirando você, foi a Ana Paula Minerato. Ana Paula, senta aqui. Senta aí. Deixa eu ver. Sente o cheiro aí. Tem um cheiro diferente? É dela. É dela. O cara conhece pelo cheiro, hein, velho? Lindão, como é acordar e estar mais velho? Olha, gente, Tadeu, ouvintes da Band FM, é realmente algo especial. Porque você acorda, abre os seus olhinhos cheios de remela, com aquela pedrinha no canto do olho. Você olha para os lados assim e fala, opa, mais um. É. Mais um. Ou menos um, não sei. Não, mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Então, aí você fala, caramba, gente. Aí você fala, peraí, deixa eu lembrar quantos anos eu estou fazendo. Olha, lembrar, hein? Lembrar, deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Aí você lembra e fala, poxa, obrigado. Obrigado por mais um ano de vida. Obrigado por me permitir estar aqui para comemorar mais um aniversário. São 54 anos. Para de mentir. Ele se sente mais velho. Para de mentir. Não é, não, para. 54, onde? Para, para. Essa carinha de 35. Ai, corpinho de 53 e meio. 54, bebê. Eu sou de 1970. Caçado. Eu sou daqueles que quando você vai preencher alguma coisa na internet. Você vai girando igual o... É, a roleta. A roleta lá do Silvio Santos. Você vai procurar a data do seu ano, do seu aniversário. Você vê que você está velho ali. Você vai... Você vai girando e não acha. Mas, enfim, 54 anos. Feliz. Pai de três filhos maravilhosos. Sensacional. Vô de quatro netas já. Cara. Já fui casado duas vezes. Tenho história, viu, cara? Cara, que doideira, hein? Eu tenho história para contar, Tadeu. Que doideira, hein, cara? Tenho história para contar. Eu imagino que você tenha várias histórias para contar. 54 anos de vida. Eita. 1970. No dia 8 de agosto. No hospital modelo do Cambuci. Ali ninguém imaginava que naquele berçário cheio de crianças recém-nascidas, ali no meio, daqueles pequenos seres que estavam vindo ao mundo, ali estava ele. Sabe, ele já se destacava no meio daquelas pequenas crianças, todos enrolados, naquela época, no famoso coeiro. Coeiro? Deixa eu pesquisar aqui. Era uma fralda. Que você envolveu o bebê. Ai, já vi. Ai, bonitinho. Ficava parecendo um mini charuto. Ali, aquela criança já se destacava. Do outro lado do vidro, pais, filhos, parentes, vós. Todos ali, brindando a chegada daquele novo ser. Ele se destacava assim. Todos olhavam e falavam, nossa, é uma criança? Já era diferente. Já era diferente. É uma criança? Será que colocaram ali no meio dos bebês encanados? A enfermeira foi acionada e sim, foi indagada o porquê daquele negocinho ali no meio. Aquela coisinha esquisita, narizinho esquisito, olhinho esquisito, queixinho esquisito, cabecinho esquisito, orelhinho esquisito. E todo esquisito. Todo esquisito. Foi ali que o seu pai, Benedito de França Silva, vulgo França, ali, nervoso, andando pra lá e pra cá, correu até o quarto de sua mamãe, Klener Risse Silva, e perguntou. Você transou com um gambá? E assim, começaram os primeiros minutos, primeiras horas, de um cara que veio transformar a vida de geral, com seu sorriso, com seu bom humor, com a sua maluquice. Produção, solta as fotos. Obrigado, gente. Obrigado. Feliz aniversário do Homem Vinheta. Obrigado, gente. Ao sol de John Lennon. John Lennon, imagine. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Sensacional, sensacional. Você sabe que foi ali que eu perguntei, você lembra que foi ali, tinha um bebezinho do meu lado. Sim. Foi, tinha um bebezinho do meu lado. Todo enrolado no coelho também. Então ali, parece uma fimose. É, fica tudo igual, você viu? Só com a cabecinha de fora. Fica tudo igual. Aí, eu perguntei, oi, tudo bem? Acabei de nascer e tal. Aí, o bebê do lado, não, eu também. Eu falei, aí, você é menina ou menina? Eu sou uma menina. Eu falei, ai, prazer, tal. E eu sou um menino. Só que ela não acreditou. Ela falou, como é que você sabe que você é menino? Olha só. Olha aí. Eu já danadinho já, viu? Como é que você sabe que você é menino? Eu falei, olha que eu te mostro, hein? Eu sei que eu sou menino, eu vou te mostrar. Ela duvido. Tá, deu. Eu fui baixando. Ela falou, olha, eu vou provar que eu sou menino. Eu fui baixando o meu coelhinho, fui baixando. Eu falei, eu vou mostrar. Ela mostra, mostra. Ela, danadinha ela também. Ela falou, duvido que você é menino, me prova. Eu baixei todo o meu coelho e mostrei meu sapatinho azul. Ah, que bonito. Eu fiquei pensando nesse tempo. Olha, vou chamar uma pessoa especial aqui. Chama, chama. Porque eu combinei com ela. Você vai ver que ela tá vestida diferente. Pra vir fazer uma homenagem pra você hoje. Eu falei, capricha, porque ele merece. Paulette, pode entrar, linda. Pode entrar. Ah, não. Não, Tadeu. Ela tá de Mary Moro. Ela tá de Mary Moro. Ah, não. Gente, ai. E ela ensaiou uma performance exclusiva pra você. Ai, eu quero ver. Eu quero ver. Pau, entra, Pau. Você vai... Ela vai dublar? Ela vai cantar com a sua própria voz. Ah, não. Ela vai fazer. Ai, que lindo. Olha só. Vai cantar o Happy Birthday to You, tal qual a Mary Moro. Eu vou ver de camarote, linda. Paulette. Olha esse vestido branco. Linda, linda, linda. Deixa eu ver a pinta no rosto, igual da Mary. Não, é a pinta. A pinta. A pinta. Não ergue o vestido, a pinta. Ai, linda. Olha pra sentar. Que charme. Linda, 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 linda. Paulette, vamos lá? Como a gente ensinou, é agora. Ok. Happy Birthday to You. Happy Birthday to You. Happy Birthday, Mr. Vinheta. Happy Birthday to You. Agora você dá um beijo no vinheta. Dá um beijinho nele. Dá um beijinho nele. Ó, um selinho. Obrigado. Linda. Paulette. Bom dia. Ai, gente. Olha como eu tô. Tá deu tremendo. Não, você merece. Você merece. Ai, gente. Obrigado. Paulette, que lindo. E esse perfume? Bom dia. Bom dia, pau. Amém, vinheta. Parabéns pra você. Muitos anos de vida. Que você continue sendo esse homem maravilhoso. Essa pessoa que realmente é um exemplo pra muitos. Você é diferenciado. O seu bom humor. Esse seu jeito másculo. Sabe? Esse seu jeito cachorro sem vergonha. Esse seu jeito puto de ser. Não, de verdade. Isso que você... Posso falar? Poxa, de pau. Eu vou ficar quieto. Eu só quero ouvir. Não, hoje é o dia de homenagem, vinheta. Você realmente, vinheta. Você tem... Assim, você tem um sex appeal diferenciado. Eu... Assim, é porque... Você sabe do nosso relacionamento. Você sabe da gente que é muito profissional. Mas eu vou assumir de verdade. Eu sou uma mulher... Eu daria... Não, mas essa é a dúvida que eu tenho, Pauletti. Nesses 10 anos de show Vamos Rir, eu queria saber se nunca rolou um estranhamento ali no... Eu não sei se isso é legal. Não é legal expor isso? Eu não sei se é legal. Não é bacana? Eu não sei. Ainda cabe a ela. Eu acho que... Até porque eu tinha falado pra ela que a gente tinha virado uma página. Sim. Você sabe que eu falo muito, viu, Pauletti? Claro, fala. É o seguinte. Todos, assim, tem um livro. Todos tem um livro. A vida. A vida de fulano. Você vai abrindo o livro e ele tá em branco. Você vai escrevendo a sua história naquelas páginas. Que bonito. É verdade, cara. Tanto é que nesse livro eu tenho um capítulo só meu e seu, bebê. É, de não rir não. Só meu e seu. Ah, que honra. É um capítulo nosso que ainda eu tô escrevendo. Mas, é... Nesses dez anos de Chobo Morri, e com a Pauletti e tudo, teve uma página desse livro que foi escrita por nós, que eu fiz questão de... Ela tá nesse livro. É mesmo? Tá. Tá nesse livro. Eu falei, mas vamos virar essa página e escrever uma outra história. Uhum. Então, cabe a ela, se ela tiver afim de contar ou se sentir à vontade, cabe a ela. Pauletti, eu sou curioso. Eu quero saber se esse livro foi escrito à mão. Como é que foi, Pauletti? É... Então, assim, é... Você sabe que, assim, eu não tenho vergonha de nada e eu nunca deixei de falar a respeito dos meus relacionamentos, sabe? Eu, de verdade. Agora, o que eu tive com a minha vinheta, é... Foi algo especial. Eu não posso mentir. Sim. Eu não posso falar, não, foi uma coisa que é... Não. Eu também tenho no meu livrinho, na minha cadernetinha cor-de-rosa. Eu tenho até hoje. Sabe aquelas cadernetas de menina que cola... Sai com o cara, come um bombom, coloca o papelzinho? Eu tenho. Ai, que bonitinha. E nesta página também, da minha caderneta, eu tenho lá grudada a camisinha. Atenção. Peraí, peraí. Eu sou a bazuca, a bazuca, eu disse, vai. Que nojo, hein? Não. Não, pera, calma. Ai, calma, para! Para, que a gente não usou. Ah, tá. Ela tá na embalagem, tudo bonitinho. Não usamos, né? Aham. Após falar, a gente tava... Nossa, teve o show. Ai, depois nós temos pra comemorar. Sim, verdade, verdade. Sim. Ai, já viu, né, Tadeu? Você já fez o show, você sabe. Toma umasinhas a mais. Sai, toma umas, tal. E de verdade. E ai, como naquele dia a gente tava viajando e não tinha quarto pra todos, né? Eu dividi o quarto com ele. Sim, sim. Ai, é verdade. A tia, tu olha... Vinheta não é nada mista, né? Vai dividir logo pra paulete. Ai, já viu. Eu já tinha tomado umas coisas, ele também. Cara, agora eu posso falar, velho. Imagina eu, Tadeu, já tinha tomado uns negócios. E a gente já tem essa atração, né, cara? Porque ela é fantástica. Cara, são 10 anos de show. Uma hora. Você começa a olhar diferente. Não, e eu... Não, e vê se o senhor aguenta. Eu tô lá. Eu já tinha tomado o meu banho, eu tô deitado. Me sai ela do banho, enrolada numa toalha. Tá. E cara, aquela toalha me cai. E ela com uma lingerie preta. A toalha acidentalmente caiu. Eu conheço a paulete, cara. Eu conheço a paulete. Ai, você sabe de tudo também, hein? Acidentalmente caiu a toalha. Não, não foi. Eu fiz de propósito. A mulher sabe quando ela quer fazer. Eu peguei, eu deixei aqui preso aqui nas costas. Mas só a pontinha da toalha. Entendi. Qualquer movimento que eu fizesse, um pulinho, alguma coisa, solta. Correio. Tadeu do céu. Ela me tava acumulando a lingerie preta. E aí, cara, eu olhei pra ela, tive que olhar com um olhar diferente. E dali pra frente, cara, eu de verdade... E foi muito bom. Atenção. Então, páginas de fofocas do Brasil. Alô, eu choquei. Emerson França e paulete admitem um e-fair. Um e-fair, fala, né? Um casinho durante temporada de show, vou morrer. A única coisa, assim, que... Assim, eu posso falar ou não? Fala. Pode falar. Você se vai ficar. O que é falar, fala. A gente tava lá num momento muito legal. E assim, até hoje eu peço desculpa pra ele isso. Mas foi um momento que realmente eu não me sentia à vontade. Tá? Porque na hora eu vou falar. Fala. Não pode falar. Paulete, a gente tá entre amigos aqui. Então, a gente tava lá naquele momento especial e aí eu não me sentia à vontade. Na hora que ele falou assim, é minha vez, eu falei, então parei. Paulete, um beijo pra você. Tá vendo? Por isso que eu não queria falar, velho. Ela fugiu naquele. Na hora da sua vez, ela foi embora. Ah, meu, dá licença. Ah, gente, 5 e 25, Paulete. Ai, 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 ai. Conga, conga, conga. Quero só ouvir áudio agora, tá? Parabenizando o Homem Vinheta. Pode chamar de vinheta, Emerson França. Fica à vontade. Pode chamar do que quiser. Eu chamo de meu amor. 11, 9, 9, 9, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 7. Manda áudio aí. Vem ser feliz junto com a gente no Band de Mongeira, esse dia tão especial. Parabéns, parabéns, Homem Vinheta. Obrigado. Tudo de bom, DDH. Uou! Obrigado. O Malinha que mandou a mensagem aqui. Valeu, meu querido. Tudo de bom. Obrigado pela mensagem. Marcão falou, imagina aquela lingerie preta e a maleta de ferramenta da Paulete, hein? Então, velho. A vinheta deve ter desmaiado. Não, até porque, cara, não, bom, impressionante. Eu não vou entrar em detalhes, porque realmente é uma página nossa. Não são detalhes pequenos, né? Não, não, não. O detalhe é grande. Meus amores, parabéns, Homem Vinheta, parabéns, minha sofrança, parabéns, que dons, parabéns a todos. Obrigado. Beijo, Evaldo, a freguesia do... Valeu, Evaldo, beijo pra você, menino. Ô, Vinheta, bom dia, bom dia, cadê? Oi! Bom dia, meus dois que não chegam ainda, parabéns, Vinheta! Obrigado. Boi, xuxa, hilari, hilari, e... Ho, ho, ho! Happy birthday to you! Muito abraço, beijinho na boca, Vinheta, parabéns! Valeu, meu querido, abraço pra você. Obrigado, viu, gente, seus lindos. Parabéns, gostosão. Ai, que vontade de te dar uma tijolada hoje pra contribuir com o meu tesouro em minha vida. Ai, ai, eu vou mandar um carrinho de tijolo pra você terminar aquela casa, senão não sai, né? Eu aceito, viu, gente? Ele tá aceitando também, viu, gente? Carrinho de areia, se bem que eu tô no acabamento, gente, eu tô aceitando porcelanato. Rejunto? É, rejunto. É pra mandar, viu, gente? Fica à vontade aí, tá? Parabéns, Vinheta, meu lindo, meu gostoso, meu tesudo. Oi! Beijo nas nádegas. Aê, com o carinho do nosso ouvinte, né? Ó, o carinho aí, eles são lindos. É, muito gostoso. Fala, fala, homem Vinheta. Oi! Parabéns, meu garoto. Obrigado, viu? É nóis, o cavalo, o cavalinho aqui de Soberano do Campo, caminhoneiro. Falou, papai? Valeu, mano. Bom dia, viu? Parabéns, muitas felicidades. Obrigado, querido. Ô, homem Vinheta, vem cá bater, parabéns, é nóis. Olha, eu vou acabar chorando, hein? Não, não é pra chorar. Eu vou acabar chorando, hein? Imagina os nossos amigos ouvintes, né? Você sabe, você sabe como é que eu sou manteiga derretida. Bom dia, bom dia, seus lindos. É a Valdigo Araçaí Vinheta. Oi, oi. Parabéns, meu querido, meu gostoso. Que Deus te abençoe, que você realize todos os seus sonhos. Que o papai do céu derrame chuvas de benção na sua vida. Derrama, derrama. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Ai, que gostoso, né, Tadeu? Bom dia, bom dia, seus lindos. Aqui ela mandou duas vezes. Ô, lindo, um beijo pra você. Obrigado. Obrigado pela mensagem aqui, tá? O pai do céu abençoe você também. Tudo de bom. Mensagens, não param de chegar. O Vinheta é um homem muito querido aqui nesse programa, né, gente? Ó, que gostoso, cara. Bom dia, Tadeu, bom dia, homem vinheta. Bom dia. Felícia de homem. Aí, ó. Oi, ó. Um beijo bem na pontinha. Feliz aniversário. Que abençoe, viu? Na pontinha da onde? Na China. Eu quero saber na pontinha de onde. Na pontinha de onde. Ah, deve ser do nariz, né? Deve ser, né? Espero que seja, né? Bom dia. Parabéns, homem vinheta. Obrigado. Amado. Muitos anos de vida. Ah, que gostoso. Você sabe quem mandou mensagem, né? A Lu Venturinelli. A Lu! Linda, linda. A minha eterna coreógrafa. É isso. A Lu foi a coreógrafa do... E continua sendo a coreógrafa do show, vamos rir. Nós estreamos o show com a coreografia dessa maravilhosa Lu Venturinelli, que é personal, que é coreógrafa, que é uma mulher maravilhosa. Obrigado, Lu. Linda demais. Beijão, viu, Lu? Obrigado pela mensagem aqui, viu? Bom dia, menina. Meninos, é a Dan. Feliz aniversário, Emerson. Tudo de mais lindo na sua vida. Você continua e essa pessoa é incrível. Alegria das nossas manhãs. Todos os dias, viu? Feliz vida. Linda, linda, linda. Deixa eu fazer uma pergunta, bebê? Pode fazer, Lino. No dia do meu aniversário, eu posso transar? Deve. Não só pode, como deve. Ai, gente, eu quero ganhar de presente, transas. Eu conheço um monte nesse tipo. Ó, atenção, gente. Eu posso falar, não é um presente tão difícil assim de conseguir, né? Então assim, gente, quem puder aí, é... Menos o Caipira. Ele vai querer trans... De onde que vem esse... Você ouviu ou não? Você ouviu? Oi, 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 oi. Peraí, só um minutinho, gente. Ô, oi, 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 só um minutinho, tá, por favor? Peraí, enquanto isso eu vou agradecendo aqui. Ô, Batata, obrigado, viu? Obrigado a todas as pessoas que estão mandando no meu Instagram. Emerson Franco Oficial. Ô, gente, eu tô dando um recado aqui. Obrigado. Ô, Batata, obrigado, Cássia. Um beijo. Depois eu vou responder no meu Instagram, tá, gente? Emerson Franco Oficial, pelas mensagens. Muito zap chegando também. Eu fico muito feliz. Dia 8 de agosto. O que que tá acontecendo aí, hein? Não, eu tô falando com o Pidoncio aqui. Ele quer combinar o negócio de última hora aqui? Eu não sei o que ele quer. Eu falei, não, fica à vontade. Boca! Surpresa, Jardim. É surpresa, se você falar, eu não... Não, mas você não... É surpresa até pra mim, você não combinou comigo, pô. Tadeu, Tadeu. Oi. Eu vou fazer de conta aqui. É, finge que você não... É, eu vou ficar quietinho aqui. Fique emocionado, aquelas coisas todas. Ah, você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Daí a surpresa! As nossas bandizetes. As bandizetes, ligado. Trouxeram aqui o seu bolinho. Sua velhinha de aniversário também. Ah, gente. Deixa eu chupar, deixa eu chupar. Eu quero chupar ao invés de soprar. Não, nossa velhinha não pode chupar. Parabéns! Tem bexigas douradas! Aí, Pidoncio, deu certinho, Pidoncio, deu certinho. Ah, meu, que legal, eu combinei com as meninas. Aí, gostoso, tem bexiga, tem borra. Eu quero abraço. Não, você não, eu quero. Aí, gente, aí, é o clima de festa que toma conta. Posso ganhar abraço de mulher logo assim? Vocês são casadas que eu pedi pra transar hoje. Gente, quem puder, o Vinha tá quer de presente e uma transa, tá? Quem puder, obrigado, meus amores, suas lindas, gostosas. Você merece duas bonitas, né, cara? As bandezetes, eu combinei com elas, espero que você tenha gostado. Mas olha, posso falar? Deu certinho, viu? Parabéns! Parabéns! Pô, que legal, hein, Pidoncio? Vinheta, tô. Peraí, cara, mas você comprou? Eu comprei com as meninas. Ah, tem presente pra mim! Pidoncio, ai, eu posso abrir aqui? Pode abrir, pode abrir. Hoje é o seu dia, hoje pode tudo. Espero que você goste, Vinheta, nós fizemos com muito carinho, com muito amor. Ah, você fez junto com as meninas? É, eu que preparei tudo, né? Parou? Mas não foi a Débora que fez? Oi, gente! O que você ganhou? Olha, o que eu ganhei! Olha! Ai, docinhos! Docinhos, danetes da nossa querida Débis. Ai, gente! Ai, tem mais presente! Tem mais presente, tem mais presente! Ai, eu vou chorar, eu vou chorar. Você sabe o que eu sou? Eu sou manteiga derretida. Não é pra chorar. Eu sou manteiga derretida. Não é pra chorar. Eu sempre chorei vendo o filme dos trapalhões. Ai, eu ganhei uma canequinha, sabe de onde? Aquela canequinha especial. Que mantém a bebida gelada, né? Ai, escrito Vamos Rir! Ai, cara! Olha que linda! Então, essa menina, ela é diferenciada. Ah, obrigado, Débis. Ela é diferenciada. Eu mereço, mas agradeço. Muito legal, muito legal. Ai, eu amei, gente! Olha, pra você que tá ligando rádio agora, hoje é aniversário do Emerson França, do Romain Vinheta. Ele já está começando o dia ganhando presentes, mimos, né? Mimos da nossa produção. Espero que você tenha gostado, Vinheta. Não, adorei, adorei. É isso aí, é isso aí. Ó, a Cássia Biagione já mandou mensagem aqui também. Beijo! Deus abençoe você infinitamente. Você é o cara! Tá molhando beijão aqui. Ela é o Batata. O meu presente, espero que você tenha gostado, Vinheta. Ô, Pidonso, tá? Eu gostei. Obrigado. Meninas, obrigado. Deu certinho. Deu certinho. Nem se combinasse. Deu certinho. Espero que você tenha gostado. Gado, amei. Mas vamos fazer o seguinte? Aniversário legal, bacana, bichinha, doce, bolo, tem caneca, presente e tal. Tem tudo, tem tudo. Mas vamos trabalhar? Vamos lá? Vamos seguir nossa vida? Poxa, gente, caramba, velho. Ô, Vinheta, o diretor que mandou. Que que eu sou? O diretor! Ô, diretor! Tororototou! Vamos trabalhar, filho. 5 horas 34 minutos agora, gente. 5h34. Ah, é ele? Faltou ontem. O saquinho que tem aí? Faltou ontem. Ô, deixa assim também, sei lá. Não, é melhor te dar. Deixa as tuas bexigas. É! A alegria do circo chegou! Respeitável público, senhoras e senhores, a partir de agora, nós vamos nesse clima de comemoração. Trazer ele, o palhaço mais animado nesse circo mais louco do Brasil. Mas antes, claro, a abertura deles que vieram cantar parabéns também. Os nossos queridos... Minions! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-na-ná. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-na-ná. Ó, tá chegando os presentes aqui pra você, hein? Ah, eu quero ver E aí vem ele Senhoras e senhores, recebam com muitas palmas Ou vaias, aí cabe a vocês Nosso querido palhaço, bri-bri-bri Amiguinho! Oi palhaço, oi palhaço! Bom dia! Bom dia, palhaço! Que legal! Hoje é clima de alegria, clima de festa, é aniversário do Homem Vinheta! E aí! Parabéns! Parabéns! É verdade, eu adoro festa de aniversário! Bom dia! Bom dia, palhaço! Isso que eu queria saber Você já animou alguma festa infantil? Já! Ou você só trabalha no picadeiro mesmo? Já! Ih, até hoje eu sou contratado, né? É mesmo, cara? É verdade, é verdade! É muito legal, cara! Eu faço, é muito legal! É bem legal! Sabe por quê? Eu sou contratado, né? Pra fazer... Ih, é muito legal! Ih, fica animada a festa, né? Conta uma festa de criança que você animou que foi muito bacana, palhaço! Ah, a criancinha tinha que fazer sete anos! Sete anos? Ah, que bonitinho! Foi legal demais! Porque eu levei... Eu levo alguns amigos, né? Eu cobro um pouquinho mais? Cobram! Cobram! Eu cobro um pouquinho mais? Eu cobro! Mas... Mas... Eu levo atrações diferenciadas! Eu levo mais uns dois, três amigos comigo! Porque eu divido o cachê! Ah, isso é muito legal da sua parte, viu? Sabe por quê? Porque, posso falar a verdade? Eu... O meu dinheiro mesmo, a minha renda maior é do circo! Vem de lá, da bilheteria do circo, né? Da bilheteria! Então, esses cachês que eu ganho fora, eu divido com os amigos, né? Muito legal! Você leva o Pipoquinha? Levo o Pipoca também, o Anãozinho! O Palhaço Anão, né? Eu levo... Legal, legal! É muito legal! Ah, deixa eu contar! Conta, palhaço! Eeeeee! Eeeeee! Você tá feliz? Tô feliz! Aperta o meu nariz! Eeeeee! Ó, deixa eu falar! A festa de sete anos! Foi legal, viu? É mesmo! É! Ele tem... Sabe aqueles... Os prédios não tem um salão de festa? Tem, tem, tem! Aí, foi lá, foi lá! Foi lá, foi lá, foi lá! Foi legal! Sabe por quê? Aí, eu levei, ó... Levei o Pipoquinha... Levou o Pipoquinha... Pra me ajudar, né? Tá! Levei o Mágico... O Mágico! Tem que ter, né? A festa infantil tem que ter o Mágico! Tem que ter, né? Mas eu levo sempre uma atração que não tem em bife infantil! Ah, diferenci... Esse é o diferencial que a gente chama, né? Eu levei um amigo meu, argentino... Que eles são bons nisso, viu? Malabares! Malabares! Olha! Malabares! Sabe que faz aqueles malabares? Sim, sim, sim! Foi demais! Que divertido! Porque... Aí, deixa eu te contar... Amiguinho! Amiguinho! Conta, palhaço! Deixa eu te contar... Aí nós começamos a fazer a festa, né? Foi bem legal! Aí, primeiro, aquela coisa de... Serve não sei o que... Aí eu tava te esperando, né? Pra atração, né? Aí, eu pedi pra pôr a musiquinha... Eu coloquei aquela da abertura... A do... Qual? Qual da abertura? Na hora que eu entro... Ah, essa aqui mesmo? Essa daí, ó! Isso de trás da cortina que nós fizemos com aquele TNT... Azul, ó! Aí o pipoquinha, ele abre a cortina e eu entro... Êêêêêê! A alegria do circo chegou! Alegria! Oh, criançada! E eu já começo! Peguei o teu sapato, não amarrei, eu dei o nó! Eu sou o bri-bri-bri, bró-bró-bró! Eu perguntei, amiguinho, tá feliz? Eu tô! Aí as crianças gritaram, eu tô! Então aperto o meu nariz! Êêêêê! Criançada! Aí o pipoquinha veio, né? Aí o pipoquinha veio e começou a cutucar a minha perna. Eu vou mostrar pra vocês. Isso fazia parte do show. Já era o show. A gente ensaia. Aí, ele ri, ó! Aí, aí ele cutucou aqui, assim, ó! Cutucou sua perna. Aí ele cutucou... O pipoquinha! O anão! O palhaço anão! Aí ele cutucou. Aí eu fiz assim, cadê? 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 Que legal, cara! Cadê? Cadê? Eu fiquei olhando e volta! E a criançada ali! Ali! A criançada aí embaixo! Eu aonde? Aonde? E o pipoquinha cutucando e pulando aqui! Aqui! E eu falei, criançada, me ajudem! Cadê ele? A criançada ali! As criançadas ficam a pé da vida! Porque eu não olho no óleo! Eu fico rodando assim, cadê? A criançada fica revoltada! Aí o pipoquinha foi atrás do meu bumbum! Do meu bumbum! Do seu bumbum! Aí eu falei, ai, criançada, cadê o pipoquinha? Atrás de você! A criançada fica grito! Aí teve um molequinho que gritou assim, atrás de você, filha da puta! É, foi uma criança! Porque sempre tem que ter um mal criado, mal educado, né? Ó, molequinho ficou bravo! Mimado! Não é o enzo! Deixa eu te contar! Aí, faz parte, a gente ensaia! Faz parte, faz parte! Aí eu fiquei girando, o pipoquinha foi atrás do meu bumbum! Aí eu falei, ai, criançada! Eu comi um negócio, não tá me fazendo bem! Eu passei a mão na barriga, aqui, ó! E o pipoquinha atrás! Aí eu fiz assim, ô, criançada, eu não tô legal! Aí minha barriga e fiz! Pegou na cara do pipoquinha! E aí? Eu queria estar nesse show! Aí o pipoquinha, ele pega, ele cai pra trás e sai rolando, dando cabalhota! Ai, cara! E tudo isso com bolo, com refrigerante, com docinho! Tudo, tudo! Aí, eu falo, agora, atração especial! Aí é os pais, tudo feliz, né? Porque a criançada gosta, né? Sim, sim, sim! E eu lá apresentando, aí lá vem esse moleque que xingou! O pentelho, né? O pentelho! O pentelho! Ele veio atrás de mim e ficava gritando assim, eu não acredito em palhaço! Ah, não é possível! É um homem vestido de palhaço! Mas eu fiquei bravo, hein? Que miserento! Moleque lazarento! Sempre tem um lazarento! Sempre tem! É igual em show, quando você vai fazer em praça pública, sempre tem um bêbado! Meu, aí, deixa eu te contar, falei, agora atração legal! Atração é legal! Senhoras e senhores com vocês, malaborista! Entrou o argentino! Aí entrou o argentino! Pão, hein? O cara é pão mesmo! Ele entrou com aqueles malabares! Primeiro ele fez com as bolinhas, bolinhas de tênis! Uhum! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! E ele lá com as bolinhas! É, é, é! Criançada, é! Aí eu peguei, e eu tô apresentando, eu fiquei de lado! Aí, foi legal! Porque o pai falou assim, olha, daqui cinco minutos eu vou cortar o bolo! Falei, tá bom, vai dar tudo certo! A gente tinha programado o horário, né? Sim, você fez todo um sketch programado! É, é, é! Aí o malabares tá lá, falei, agora é a grande atração! É a hora que fica legal! Ele pega e começa a fazer malabares com facas! O quê? Aqueles facão de cortar cana! Mas isso não é um pouco... Mas assim, são tipo de alumínio, né? Aquele papel alumínio que você... Ah, você tá falando facão cenográfico? É, cenográfico! De mentira! É de mentira, né? Não, não! Tanto é que ele mostra antes, ele pega o facão, pega uma melancia e corta a melancia aqui pra criançada ver! Mas não é perigoso fazer isso perto de criança? Ah, legal! Aí, ó, deixa eu ver! Ele pegou o facão e lá, cortou a melancia! Tá! A criançada já regalou o olho, né? Aí os pais ficaram olhando aquela cena e pra... Aí ele pegou... Ah, o facão tava afiado, hein? Sim, sim! Ele pega uma folha de caderno e pega o facão e passa assim... O facão corta direitinho a folha, afiadinho! Cara! É, porque a gente... Sabe aqueles afiador de faca que passa na rua? Sei, 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 sei! Amolador de tesoura, você já viu? Já vi! Eles passam assim, ó... Tem um que passa toda semana lá em casa! Aí a gente afia lá o facão! O cara é bom, hein? Afia com diamante! O negócio fica... Ó, o negócio fica trash! Entendi, entendi! Meu, o Malabares, o filha da mãe desgraçado... Ele tinha feito amizade com o cunhado do dono da festa... E o cunhado mamava um isque! Tá! Ele bebeu demais com o cara, atrás do parco, lá, os dois mamando! Ele fez amizade! Mandei ele embora, viu? Mandei! Ele começou a rolar... Ele pegou os três facões... E começou a girar os facões! Cara, que perigo! Mas ele era prático! Ele pegava só no cabo! Ah... E a girando e a criançada... Eeeeee! A criançada tava lá feliz! É! Aí girando, girando, girando... Rapaz, ele tava mamado... Ele distraiu com uma mulher que tava do lado dele... Ah... Uma loira! Ah... Ele olhou pro lado, o facão girou... Do jeito que girou... Ele pegou errado... Pegou aqui na munheca dele... Ah, meu... A mão dele caiu no show na hora... Ah, pera aí! A criançada... Eeeeee! A criançada ficou maluca! A criançada achava que fosse ser parte do show! Ah, eles achavam que era mágica! E aquele desgraçado girava o braço e sangue pra todo o outro lado! Aí o Enzo gritava... É que é te chupa! Eu sei que é mentira, filha da mãe! Desgraçado de moleque! É mentira! É mentira! Ele girando e voltando o sangue pra todo o lado! E aí, meu... Aí já viu, né? Ficou chato o negócio... Ficou um clima estranho quando ele desmaiou, né? Ah, ele desmaiou porque perdeu muito sangue, né? Eu imagino que sim! Eu enrolei... Sabe aquele TNT da cortina? Eu enrolei no braço dele... Ah, vai tomar banho! E pedi pro Zequinha levar ele pro hospital! Sim! E todo mundo achando que era mentira, que era truque! Você acredita? Aí o que eu fiz? Ai, meu... Eu chamei um amigo meu que tava lá na festa... Tá... Que faz o quê? Ele também faz malabares! Uhum... Falei, meu, ajuda aí! Termina o show! Ajuda aí! Aí ele pegou, acendeu três tochas... Tá... Três tochas... Pá! Com querosene... Não é muito perigoso! Que salão de festa é um local fechado! Não é muito perigoso! Não, salão do prédio, pequenininho! Então... Salão de prédio é pequenininho! Se aluga por 600 reais... Não cabe o teu sogro dentro! Pequenininho! Aí... Ele começou a girar aquele negócio de fogo! Aquelas tochas de fogo, a criançada... Êêêêê! Êêêê! Aí ele encheu a boca de querosene! Ele pegou... Uma garrafinha de... Aqui é a querosene que eles fazem? Sim, sim. Ó! Aí eu tive que entrar em cena... Criançada, não vão fazer isso, hein? É, tem que avisar! Tem que avisar! Não vão no armário... Lá da dispensa... Lá na lavanderia... Embaixo da pia... Aonde fica o querosene e não vou pôr na boca, hein? Jamais façam isso! Ele pegou o querosene, um desgraçado, encheu a boca de querosene e colocou as tochas na frente. Sabe tipo Luiz Ricardo no rapinho? Sei, que começou a pegar fogo na cara dele. Meu, na hora que ele fez... Soprou aquele... Parecia um dragão. Só que o salão era pequeno. Do jeito que ele tacou o fogo, foi além do que ele pensava. Meu amor... Pegou na mesa de bolo que era do Ben 10... Meu... Era tudo de papelão e isopor. Pegou fogo, teve que vir bombeiro, acabou o café. Mendo, e pra apagar o fogo dele? Oi? O fogo do cara que tava cuspindo fogo lá? Não, então... Como é que vocês apagaram o fogo dele? O pessoal quis jogar ele na piscina, mas não deu tempo, ele morreu antes. Mendo, peguei o seu sapato, não amarei, eu trai o nó. Eu sou... Brim, 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 bró, bró, bró. Eu perguntei... Amiguinho, tá feliz? Eu tô... Então aperte o meu nariz! Tchau, palhaço! Economizamos com a cremação. Festa infantil foi essa, velho? Você já pensou? Eu acho que seria a melhor festa que você já foi. Tá sensacional. Os pais que... Os amigos dos pais que vão só pra beber, devem ter adorado. Devem ter adorado, cara. Aqueles invejosos que rezam pra dar tudo errado. Festa do Ben 10 virou o Festa do Motoqueiro Fantasma. Gente, 5h48, 5h48, seguimos nesse clima de festa, aniversário de Amazon França hoje. E sabe um presente bom que você pode dar pra ele? Comparecer ao Show Vamos Rir nesse final de semana. É depois de amanhã já, né? É depois de amanhã, cara. Sábado, dia 10, estaremos em São Caetano com o Show Vamos Rir. Quer dar um presente legal? Compareça, vai lá aplaudir e rir. Prestigiar o artista. Show Vamos Rir. 10 anos de sucesso. É imperdível. Show Vamos Rir. Bilheterexpress.com.br em São Caetano. Alô, São Caetano. Bilheterexpress.com.br é imperdível. São 10 anos viajando pelo Brasil e fazendo sucesso. Ah, e por que de tanto sucesso? Vai conferir. É, gente, vai lá, hein? Ah, não, eu vou lá ver o stand-up. Não, você não vai ver o stand-up. É muito mais que o stand-up. Exatamente. É um show de luz, é um show de áudio, é um show de interpretação. É o artistas com roupas, com... Cara, é muito legal. Muito divertido, gente. É tão legal que ele não sabe o que fala. Cala a tua boca. Cala a boca. Ó, já abriu o site aqui. Agora o negócio deslanchou. Aí, tá vendo? Agora, se você deixar... Escuta o que eu tô te falando. Isso aqui não é papo de vendedor, não. Se você deixar pra... Ah, eu compro na hora, que não sei o quê. Eu vou chegar lá na porta do teatro. Pode ser que você não consiga nem entrar. Então, compra agora antecipadamente. Vá lá no site bilheterexpress.com.br. Você clica lá, vamos rir São Caetano. E aí você vai garantir o seu lugar. Clica lá na poltrona que você quer. É igual quando você vai no cinema, né? Pra escolher poltrona de avião também. É, aí você pode ver, Jadeu, que as pintinhas cinzas são as que já estão vendidas. Isso, tem... Rapaz, tá, ó, olhando aqui, tá? 70%. Então, aí que é legal, porque caiu aqui, Jadeu. Caiu a buzina. Deixa eu falar. Fala. Eu entrei no site, pediu acesso ao Ado Edson. Sim. Entrei no site. Eu fui clicando pra apagar as perdinhas, só pra fazer... Pra ele ficar feliz. Cala a boca. Isso aqui é orgânico, isso aqui é venda verdadeira. Essas pessoas compraram e pessoas estarão lá depois de amanhã pra curtir o show. Vamos rir essa maluquice que acontece no rádio, pertinho de você, no teatro. É isso. Obrigado, Tadeu. Bilheteira Express.com.br. Espero por você sábado, dia 10, em São Caetano. Lá no Teatro Municipal Santos Dumont. Tá? Avenida Goiás 1111. Acho que é isso. É isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, gente, espero por você, com apoio sempre da nossa querida Band FM, patrocínio Euro 17 Crédito. É o show, vamos rir, que é imperdível, que é legal. Eu não vou. Você vai sim! Quem quiser levar presente pra Missão França, fique à vontade também. Já leva o presente. Ah, porque tem um vinte aqui falando assim, ai, queria te dar um presente. Já leva no show. Já leva no show. Já leva no show. Você vai no show, dá um presente. Sempre escura. É um vinho de 18 anos, um whisky. Tá? É coisas bobas, sabe? É um relógio. Ah, eu queria dar um relógio. Rolex, bobagem. O novo da Apple. Gente, é um... Perfume. Chanel. Cara, não vamos... Eu não gosto de ser exigente, tá deu? É aquele Filipe Patek, não é? Isso, o relógio. Isso. Aquele relógio que é coisa básica, coisa de 100 mil reais. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou também exigente. Pelo amor de Deus, tá? Então, leve presentes. É isso aí. Vai lá, show, vamos rir, gente. Quero café. O quê? Quero café. Cafézinho. Quero café. Café, café. É. Quero café. Cafézinho. Quero café. Cafézinho. Quero café. Café. Tigue-tigue-tum. Isso aqui é uma porcaria. É o Band Bom Dia. Porcaria. É o Band Bom Dia. Porcaria. Band Bom Dia. Isso aqui é uma porcaria. Que não. Que não. Meba-me-buba. Desculpe. Hora do nosso cafezinho do Band Bom Dia. Hora do café. 11, 9, 9, 9, 9, 1. 9, 9, 1, 9, 7. Manda tua mensagem aqui. Peça o teu cafezinho. Vai ter cafezinho. Oi, Jílio. Bom dia, Tadeu. Oi. Bom dia, Pidãozinho. Bom dia. Parabéns, homem vinheta. Ô, meu amor. É uma delícia. Bom dia pra todos nós. Um beijo da Lilian. Ah, que gostoso, né, Tadeu? Ela é maravilhosa. Lilian, um beijo pra você. Viu, menina? Obrigado, meu amor. Cafezinho, tá? Bom dia, Tadeu. Bom dia. Bom dia, homem vinheta. Bom dia. Bom dia, Pidãoz. Bom dia. Parabéns, Hermeson França. Ai, meu. Seus presentes são os mais humildes, né? É, isso aí. Manda um cafezinho. É, eu. Tia da Guarapiranga. Bom dia. É uma pessoa simples, viu, gente? É agradar o homem vinheta. É uma das coisas mais fáceis desse mundo. Cara, pra que ser exigente? Pra quê, né? Não faço questão. Ah, pelo amor de Deus, gente. O que vale a intenção, né? Lógico. O que vale a intenção. Então, um beijo pra você. Viu, menina? Eu quero café, quero café com bolo. Parabéns, homem vinheta. Deus abençoe. Bom dia pra vocês. Pidôz, Tadeu. Oi. Pouquinho. Cafezinho aqui pra Soraya e pro Paulo. E bolo de aniversário. DHS. Um abraço pro Zé Bilô lá. Oi, Zé Bilô. Um café pro Zé Bilô lá. Obrigado, viu, Lívia? E o Zé Bilô lá também. Bom dia, Tadeu. Bom dia, homem vinheta. Bom dia. Bom dia, pidô. Bom dia, fia. Parabéns, Emerson. Muitos anos de vida. Obrigado. Vocês alegrem as nossas manhãs. Beijo pra você, Silvana de São José do Preto. Indo pra academia. Beijo, Silvana. Boa malhação lá pra você, viu, menina? Ela tá indo ver a malhação? Já não acabou? Não, não. Academia. Malhar, 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 malhar. Oi. Parabéns, homem vinheta. Parabéns, obrigado. Que Deus continue abençoando você, não só você, como sua família, e que dê muitos e muitos anos de vida aí pra frente ainda, entendeu? Dê, dê. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, brincalhona, alegre, desprovertida. A gente sabe que por trás dos seres humanos sempre tem aqueles pobres em mim e tudo, mas você nunca deixou de alegrar nossas manhãs aí, entendeu? Então, parabéns pelo trabalho que você faz e que Deus continue abençoando você cada vez mais, meu amigo. Ai, que lindo, cara. Cara, que bonitas palavras, viu? Lindas, lindas. Pelo menos, principalmente na hora que ele fala aqui atrás de mim. É, atrás de você sempre tem coisas boas. E acabou, gente. Ponto final aqui. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, papai do céu. Obrigado você, ouvinte da Band, pelo carinho, pela audiência, esse programa louco e comemorativo. Você pode ouvir novamente no Spotify, tá? Vai lá. Ó, teve gente reclamando pra mim do Spotify ontem, hein? O que foi, Jadil? Deixa eu ver aqui o último que foi mandado. Pera aí, deixa eu ver aqui. Cadê? É, Spotify, né? Band Bom Dia, né? Vê lá, Tadeu, dá uma olhadinha. Deixa eu ver aqui o último que foi postado, tá? Vou dar bronca no ar. Olha. O último postado foi dia 5. É. 5. É, o pessoal tem reclamado aqui no meu Insta também, respeito. É. Bom, enfim, gente, vai estar lá. Uma hora alguém vai colocar, uma mágica vai acontecer. Vai. E depois a gente vai pro ar, tá? Ó, com imagens no YouTube, tá? Band FM. Vai lá, tem imagens. E também as nossas redes sociais pessoais, arroba soltadeu e... arroba emersonfrancaoficial. Será que você vai conseguir responder todas as mensagens de feliz aniversário hoje no seu Instagram? Ai, bebê, você sabe como eu sou, né? Você se esfaça pra responder todo mundo? Eu me esforço. Hoje eu quero que você não brigue comigo, que na hora que a gente deitar eu vou ficar mexendo no celular. Ai, você sabe que eu odeio isso. Eu sim, mas... Hoje eu tinha preparado um negócio tão bom pra gente. Vai de pontilha!